Pessoal, bom dia. Eu vou falar de dois eventos aqui, dois vazamentos diferentes, mas como do ponto de vista de segurança da informação é basicamente o mesmo problema, eu vou falar de uma vez só. O primeiro caso foi vazamento de 100 milhões de números de celulares no Brasil. Essa notícia foi sugerida pelo Thomas, um escritor e Jack Bauer. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. E o outro vazamento foi o Combo Data Breach de 3.2 bilhões de pares e meio password que foi liberado no mundo todo. Esse artigo foi sugerido pelo Rodrigo FP. Obrigado ao pessoal que sugeriu essas notícias. E você sabe, se você quiser sugerir alguma notícia para a gente falar, é só ir lá no nosso site, htps2.2 barra, safesource.com, safesrc.com. Lá tem um botãozinho, sugeriu uma pauta, bota o link da notícia. Se for legal, a gente vai falar aqui. Pois bem, eu vou começar com um mais simplesinho, porque esse daqui é muito pior, tá? Mas esse daqui é o dos 100 milhões de números de celular do Brasil. De novo, a gente aqui trata principalmente de segurança no desenvolvimento de software, mas é lógico que tem assuntos correlatos que interessam a nós desenvolvedores e que estamos preocupados com segurança da informação. E esse caso aqui foi a exposição de mais de 100 milhões de números de celulares. Na verdade, a base de dados que está sendo vendida contém número de celular, nome da pessoa, CPF, CNPJ, endereço, contém um monte de dados além de só o número do celular, tá? Inclusive, segundo diz aqui, contém o número do Jair Bolsonaro, do William Bonner e da Fátima Bernardes. A questão desse tipo de coisa é o seguinte, a gente nunca sabe se é o número recente, tá? Isso pode ser dado antigo, até porque, segundo informações, as duas operadoras que são... Segundo o hacker, ele tirou esses dados da Vivo e da Claro, mas as operadoras dizem que não são delas esses dados. E realmente podem não ser, tá? Embora tenha aqui dado de, por exemplo, os dois casos que chamam a atenção é que tem dados de faturas não pagas. Então, o que isso pode ser? Você sabe que essas empresas muitas vezes recorrem a empresas de cobrança, que fazem a cobrança de faturas antigas e coisa e tal. Tem até um esquema de securitização em que muitas dessas empresas vendem essas faturas em atraso, né? Então, tipo assim, a Vivo, ela tem, tô dando um exemplo, né? Tem, sei lá, 100 milhões de reais a receber de clientes que não vão, que não pagam. Ela sabe que ela poderia tentar receber aquilo ali, mas vai receber muito pouco. No final das contas, ela vende essa base por, sei lá, um milhão de reais pra alguém. E essa pessoa tenta, então, ligar pra essas pessoas, tenta encher o saco, entra na justiça, vai fazer um monte de coisa pra tentar receber essa grana. E aí, o que ela receber, além daqueles um milhão, é lucro dela, como ela deve ter um processo pra receber essa grana, ela acaba conseguindo ter lucro. Tem várias empresas desse tipo por aí. Então, essa é uma outra hipótese que pode ser. Pode ser de banco também. Pode ser até do governo, porque muitas vezes esses dados de telefone e coisa e tal são requisitados em processos e coisa e tal. Então, ninguém sabe onde é a origem desses dados exatos. Isso é um problema que acontece. A NDP, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados... Acho que é a NPD, hein? Não sei não, acho que tá escrito errado aqui. A NPD. A Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai iniciar essa investigação. Evidentemente, isso aí vai levar algum tempo. Eu já vi gente falando assim, ah, não, mas é fácil identificar, porque é só checar. Todo cadastro tem alguns errinhos de cadastro, e daí, então, é fácil identificar se o errinho de cadastro tá lá também. É porque é a mesma base. Não é tão simples assim, porque tem muita base de dados que é copiada de outra base de dados. Então, no final das contas, mesmo um erro não necessariamente quer dizer que o vazamento foi ali, mas em todo caso, vai ser feita a investigação. Vamos ver aonde chega isso daí. Esse tipo de problema é difícil dizer. Pode, lógico, ter surgido em ambiente de desenvolvimento. A gente sabe, a gente fala algumas práticas lá no curso sobre você nunca usar o banco de produção em ambiente de desenvolvimento, porque o ambiente de desenvolvimento é um ambiente mais aberto, os desenvolvedores têm acesso àquilo ali. Nada impede alguém de ir lá e copiar aquele troço. Lógico, a maior parte dos desenvolvedores são gente honesta, mas sempre tem um ou outro que pode fazer uma coisa dessa. É preciso ter cuidado com dados de produção, ainda mais agora em tempos de LGPD, que vocês sabem, essa lei nova que tem aqui no Brasil pune as empresas. Ainda não tá valendo a multa, tá? A multa entra em vigor, se não me engano, em agosto agora de 2021. Mas, de qualquer forma, as pessoas já podem entrar na justiça requerendo danos morais em cima disso daqui. Aliás, sempre puderam, mas agora que tem LGPD, tem um incentivo a mais. O grande desafio de entrar na justiça requerendo dano moral é justamente você comprovar o nexo de causa. Ou seja, comprovar que foi aquela empresa que vazou o seu dado, como eu expliquei. Isso não é uma coisa simples e vai depender muito dessa investigação que tá sendo feita. Essas informações aqui, segundo estão dizendo, parece que é dado antigo. Então, assim, pode até ser dessas empresas mesmo, mas é informação já antiga, já ultrapassada. A gente não sabe, vamos ver como é que a investigação diz disso daí. Mas, uma coisa que me assusta um pouco mais é este outro vazamento que tá sendo chamado de Combo Data Breach, porque é uma combinação de vazamentos de dados. Então, o que esses hackers fizeram? Eles, na verdade, não fizeram um vazamento novo. Isso aqui não é um novo vazamento que existe no mundo. O que eles fizeram foi uma coletânea de inúmeros vazamentos do passado em que eles extraíram exclusivamente o par e-mail senha. E conseguiram juntar um total de 3.2 bilhões de pares e-mail senha. E isso é uma coisa muito séria, por quê? Porque é muito comum as pessoas usarem o mesmo e-mail e a mesma senha em mais de um lugar. Então, embora o par e-mail senha seu possa ter vazado, sei lá, numa empresa que você, num site que você não se importa, você entrou, sei lá, no site da, tô chutando aqui, tá, Dominos Pizza, não vai conseguir fazer nada porque você não deixa o seu cartão de crédito ali, quando você compra ali, você tá, digita o cartão de crédito toda vez, então se alguém entrar nessa conta sua, não teria problema porque ela, o cara não conseguiria fazer nada com isso. O máximo que ele conseguiria seria pedir uma pizza pra você, não faz diferença. Então, mesmo que tenha vazado essa base de dados, como as pessoas usam o mesmo login, o mesmo e-mail e a mesma senha em um monte de lugares, isso pode gerar um problema muito mais sério, um problema que pode afetar vários outros sistemas de vocês. Então, realmente é uma coisa complicada isso, esse vazamento tá sendo tratado como uma coisa muito séria, eu aconselho vocês, se fazem isso, de usar a mesma conta, a mesma senha em mais de um lugar, que vocês deem uma revisada nisso, porque certamente é um problema sério esse tipo de coisa. Inclusive o Google tem feito uma coisa que ajuda, eles próprios têm feito uma visualização aqui, deixa eu entrar com a minha... Ele tá falando aqui justamente que existem algumas contas minhas cujas senhas armazenadas em alguns sites que foram armazenados pelo Google, sabe? Isso também não é uma coisa boa de você fazer, mas é aquele negócio, para sites que não tem muita importância, como esse que eu falei da Dominus, que não tem muito o que a pessoa fazer ali, não há problema e certamente é uma coisa cômoda de você fazer, e o Google avisa desses sites que você tem problema. Eu não vou clicar aqui porque vai mostrar os sites que a minha senha tem problema, eu já chequei todos eles, já verifiquei, não tem nenhum sério, nenhum que gere problemas mais sérios em termos de segurança. De qualquer forma, por via das dúvidas, eu já troquei a minha senha em todos eles, para não ter dúvida disso daí. Veja, você ter uma senha para todos os sites é um risco muito grande. Você ter uma senha para cada site, também é complicado como é que você vai lembrar desse monte de senha. Eu tenho várias respostas para isso, existem portas-senhas por aí, que são sistemas interessantes para você gerenciar suas senhas, mas a outra alternativa é você classificar esses sites por ordem de severidade, ou de problemas, ou de criticidade. Então, é muito importante você, lógico, dar a maior prioridade, a senha mais difícil sua, mais complexa, que tem que ser única, é a senha do seu e-mail. Essa tem que ser mesmo, não tem como ser outra coisa. Nos outros sites, a partir daí, você começa a classificar em ordem de severidade, você pode até, como eu faço, e veja, isso daqui não é uma recomendação, isso daqui é uma meramente, eu estou falando como eu faço a coisa. Se você quer, a minha recomendação de segurança é usar uma senha em cada site, isso é o mais seguro realmente. O que eu faço é, o site de baixa criticidade, que eu considero de baixa criticidade, eu uso a mesma senha em todos. Em tese, não tem problema, se invadir um vai invadir os outros, mas é um monte de site que não tem realmente por que eu me preocupar com isso daí. Agora, qualquer site que eu posso botar, por exemplo, meu cartão de crédito, já é outro patamar, já é outra classificação. E aí, rede social também, muito importante você mudar, porque certamente é algo sério nisso daí. Enfim, essa é o Combi Data Breach, isso é muito mais sério do que os dados dos celulares que tem aqui. Ambos são vazamentos sérios e coisa e tal, mas esse daqui pode permitir a questão, esse aqui envolve senha. E isso é um ponto realmente assustador.